fazendo uma tomada aqui de um balde abandonado que depois logo após essa filmagem vou derramar essa água aqui para matar essas larvas essas larvas aqui são as larvas do mosquito e outros insetos também alguns que podem transmitir doenças aos seres humanos que vamos ver como eles se procuram aqui como eles vivem aqui no na água que objetos abandonados na natureza é um balde de que o pedreiro usou e largou aqui o ideal seria emborcá-lo para que a água não acumule aqui no seu interior e espontaneamente aqui os mosquitos aqui colocam seus ovos e aqui temos aí a proliferação de larvas e mosquitos agora vamos derramar a água esta é a maneira correta de deixar aí na natureza esses objetos como baldes vasilhas né para que não enchem de água e os mosquitos venham aqui colocar os seus ovos para que tenhamos larvas e mosquitos alguns transmissores de doenças para os seres para os seres humanos aqui temos outra vasilha temos água aqui dentro também temos água e lá nós temos também algumas larvas então o ideal é vamos derramar, 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 derramamos agora vamos evitar aí a proliferação de mosquitos agora vamos derramar, 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 derramar Obrigado.